Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Bom vídeo. Tô cá, vamos logo. Tá, já que não tem ninguém aqui, vamos fechar isso daqui. Hoje o mundo não vai ligar, hoje ninguém vai vir. Sabe por que hoje ninguém vai vir aqui? Por quê? Porque hoje é o último dia do parque de diversão. Aí tá de graça. É, ué. Agora é de graça, sabia? É, claro, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Ah, vamos... Não. Mentira, tem, porque eu trabalho aqui, né? Obrigado, porque eu não tenho nada, não. Eu trabalho aqui também, mas você só faz o descravo e não me dá dinheiro. Apesar que eu tomo muito café, então deve ser por isso, né? Ah, mesmo assim... Você conta o café do seu salário? Nossa, mas o salário é uma porcaria mesmo, então, né? Então. Ô, o café que é muito caro! Eu tô tomando café, eu tô passando o dia inteiro tomando café, não reclama. Ah, eu tenho fome, ué. Tu toma uns 20 cafés por dia. Eu tenho fome! Não pode ter fome? Come carne! O guarda se trouxe isso doido da cabeça! Sobre normal a pessoa andando com um braço no meio da rua. É assim? É? Muito normal. Estamos em época de Halloween mesmo pra você fazer isso. É mais normal do que tu pensa. Não, não. Não, não é normal não, tá? Pode ter certeza que isso não é normal. Isso é coisa de pessoa louca. Quando tu começar a diferenciar o voo de humano. Não vai ver. É muito mais normal do que tu pensa. Muito mais normal, obviamente. Porque, né? Não é 100%, 99% da população não é humana, né? Subnormal isso. Uns 75%. Onde você tá aí? O que é isso? Ai! Ai, bati minha cabeça aqui. Não, é pra cá. Eu não sei pra onde é que é o parque. É pra cá, besta. Viu? A pessoa que mora há anos aqui não sabe nem onde fica um parque de diversão. Claro, não. Eu não gosto. Eu tô com saudade da minha casa. Você viu que minha casa era a casa dali, ó? Aquela ali, ó. Qual? Essa aqui na frente, ó. Essa aqui vendeu. Não, eu vendi. Vamos invadir. Você sabe que quem comprolei foi um cara da CCG, né? Eu não sei o resto. Então, né? Parabéns. Você não morre? Eu não. Eu não morro. Ô, mas falando nisso, será que ninguém vai desconfiar de você, não? Já que a primeira vez você foi capturado lá como suspeito? Não. Não, né? Eu tava com máscara. Ah, é verdade. Ah, e outro cara que você acabou eliminando? É. Eu vou falar uma verdade pra você. Quem que é o prefeito da cidade aqui? Não sabe? É uma boa pergunta, não sei. Ah, entendi. Ele bota bastante obra, né? Não, essa obra tá desde que eu me mudei pra cá. Então? Espero que um dia isso seja resolvido, ó. Cadê esse parque? Não é nunca chega mesmo. Será que eu tenho ido pro caminho? Será? Não sei. Eu não lembro, né, que parque. Eu não costumo ir em lugares de diversão. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar e me alimentar. Ué, você não tem folga, não? E estudar. Eu fico estudando e antes não folga. Eu também estudo. E ainda ajudar a me aler. Olha só. O quê? Então. Mas tu não trabalha como eu. Trabalho? Eu tenho que trabalhar servindo cliente. Tu vira tudo se tu for servir cliente. E rouba o café deles. Acontece. Tá vendo? Depois reclama que não ganha salário. Rouba o café dos clientes e quer ganhar salário. Não, não tem culpa de ser desastrado e derrubar tudo. É a vida. Tá, e tem culpa de tomar o café dos clientes? Não. Eu experimento para quando eles falarem assim, senhor atendente, o café hoje está muito bom. Aí eu falo, hum, está muito bom mesmo. Entendeu? Claro, isso acontece umas 30 vezes por dia, né? Eu tenho que experimentar para ver se aquele café está no ponto para o cliente sair site. E daí tomar todo o café e tem que fazer um novo, né? Não, mas daí o café está bom o suficiente para o cliente, entendeu? Tá, mas aí você tem que experimentar o novo? Não, porque daí eu já experimentei. Ah, tá, mas ele é novo, não é o adiante. Não, é o mesmo. É a mesma característica feita do antigo, é o mesmo daquele. Ah, tá, tá bom. Vou fingir que acredito. Vou fingir que tu não toma todos os cafés. Claro que não. Imagina se não. Não, não é só eu que tomo café lá, não. Não toma todos os que eu sirvo, tu não toma. Não, então, aí. Ah, mas... Eu sei que ia ter mais gente aqui nesse parque. Ah, eles devem estar lá dentro também, né? É, porque agora que eu lembrei, é de graça. É, é verdade. Não tem mais a portaria cobrando aqui, ó. Tá vendo? Sim. Tá tudo aberto, ó. E agora é de graça. É legal, através a gente invadiu, mas... Ai, meu Deus, não é por aqui, não é por aqui. Não, invadiu não, você invadiu. Eu não invadiu. Eu? É, uai. Tu não foi na frente, né? Tu não queria, não tinha o saco perigo no parque, né? Não. Imagina se não. Ah, mas é legal, vai dizer que você não gosta. Nossa, tá cheio de gente aqui mesmo. Para lá, vamos dar uma olhada aqui no mapa, vamos ver. Posso olhar o mapa? Não. Por quê? Sai da frente! Vou te dar um casaculo. Aqui, ó. Ih, mas o mapa não tá aparecendo em todo o parque aqui. Tem que ligar o mapa de direção. Tá aparecendo mais a rua do que o parque. Não, que zoado. Tudo bem, né? Ih, já tem uns caras de namorica ali já. Né? Vamos caras de namorica? Não tô pegando. Tá louco? Não, tô doido mesmo. Tô brincando. Eu prefiro ficar com uma pera do que com você. Aqui, ó. Essa moça é bonita aqui, ó. Por causa dela tá. Tchau, vai embora. Ai, grabei. Ó, vamos na... Naquele brinquedo de russa. Não, aquele brinquedo... Esse brinquedo aqui, ó. Tá na sua frente. Esse que é o seu nome. Essa moça é russa? É, vamos, né? Vamos pra cá, eu acho. É, se dá. Mas eu tenho medo de altura. Ah, meu pobre não é seu. Obrigada. O quê? Não, medo de altura. Mede de altura. Você tem medo de altura? Sim. Me põe. Quem tem medo de altura aqui? Eu. Ah, mas é um bebejão chorão mesmo. Vamos. Ó, eu clico aqui. Aí tem que apertar a alavanca aqui do lado aqui. Apertei. Foi. Uhul! Sim. Você tá na minha frente, não vale. Vai cair. Faz assim. Faz assim. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Ferrou muito. Tá caindo. Por que o chão mais rápido que o meu? Ai, eu vou bater com a cabeça. Ah, não, não bati não. Eu não, Felipe. Eu tô com medo. Eu não tô vendo nada. Socorro. Cadê você? Tô dando uma caverna. Me dá a mão. Tô na caverna também. Eu não consigo te ver. Eu já tô na caverna. Cadê você? Eu também. Eu tô no meio da caverna. Ih, fomos se separados. Acho que não vai se encontrar um dia. Tô saindo da caverna. Tô saindo da caverna. Eu também. Eu tô quase, acho. Uhul! Uhul! Eu acho. Meu Deus. Onde é que eu tô? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu tô rico. Ferrou. Socorro. É sério. Tá muito... Meu Deus. É muito medrosa. Meu Deus. Ah, eu sou medrosa, né? Ah, acontece. Nossa, tá muito escuro isso aqui. Onde eu tô? Nossa. 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 Ai. Ai. Meu Deus. Meu Deus, você tá subindo muito rápido. Eu tô com medo. Eu tô ficando tonto. Tonto. Eu tô com medo. É muito... Eu acho que acabou. Não, acabou não! Socorro! Ai, quero minha mãe! Tom, cadê você? Acho que tá aqui atrás de mim. Agora vai. Vai! Agora o carrinho deu um... Eu achei uma tocha. Eu tô com medo do que vai acontecer. Tá muito devagar. Eu também tô com medo. Mas acho que acabou. Não. Não acabou. Por que você treinar mais rápido que o meu? Ah, agora o meu treino rápido também. Ai. Ai, deu com medo. Meu Deus. Ai, ferrou. Meu Deus. Ai. Ai, não. Eu tô com medo. Vai. Ai. Ai. Eu tô com medo. Tá indo muito rápido. Tuca. Tô ficando com medo. Ai. Tá indo muito rápido. Ai. Por que que tu me fez por aqui? Meu Deus. Eu tô voltando no Brasil. Vai. Você tá voltando. Não. Eu tô indo. Ai. Meu Deus. Eu tô voltando. Ai. Vai empurrando eles. Nossa. Tem um monte. Vai. Eu tô indo. Uhul. Vai. Vai cair. devagar agora. Agora tá devagarzinho. Agora você chegou. Será que tá acabando? Tá acabando? Não. Não, não, não. Então vai de novo. Não. Ela foi de novo. Ela tá voltando Tchau, Touca Ela ficou presa Eu vou ter que chamar o segurança Ela ficou presa Deixa eu desligar o trilho Deixa eu desligar o seu trilho aqui Pronto Só você voltar, Touca Ela ficou preso nos trilhos Meu carinho não quer voltar Eu tenho que voltar caminhando Volta antes que vem alguém Cair Tira esse carrinho aqui Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Pronto, eles caem daqui Ninguém vai perceber o que aconteceu Pula, tira Que legal Nossa senhora Eu sei que tem outro, sabia? Só que o outro é mais assustador É? Ah, eu não tenho medo É aquele ali A casa do terror Eu não tenho medo Eu tenho Ah, mas é muito medroso mesmo Eu sou o mesmo Vai ter que Ah, se você estiver chorando de medo Eu vou dar muita risada Eu não vou chorar de medo Não? E será que eu tenho que ir pra Xanaga Eu peguei por aqui? Eu não sei Não diz nada Como que entra É por aqui Dá pra pular? Dá, ué Eu pulei A casa do terror Eu peguei uma tocha lá no meio do caminho Onde eu estava indo Eu acho que não vou sentir falta Eu estava com muito medo Eu vi que a tocha lá Eu arranquei ela E pegou pra mim Pronto É só nós pôr aqui E embora Eu vou ir Aí você vem Vai Fui Uh Acho que está tranquilo Ai Nossa senhora Eu achei que ia arrebentar a minha cabeça Ai Que susto Ai, socorro Ai, eu estou pegando fogo Não Apaga Apaga Eu estou pegando fogo Ai Apaga Isso aqui queima de verdade Você está pegando fogo, criatura Eu estou pegando fogo Acabou Eu sou isso É só pra gente pegar fogo mesmo É só pra pegar fogo mesmo É só pra pegar fogo Não gostei desse brinquedo Eu vou reclamar pro gerente Cadê o gerente desse lugar aqui Pode reclamar Cadê o gerente Eu só queimei minha roupa Queimei minha roupa Valeu Queimei minha roupa Ah, não cheguei a queimar minha roupa Só queimei meu braço Eu queimei minha roupa Ah, agora eu molei meus sapatos Beleza Ah, molei tudo Ah, achei que ia ser mais divertido Também achei É, parecia ser mais divertido Mas não foi divertido não É, parecia ser mais assustador O outro foi bem legal Aham Muito legal Até porque eu buguei no trilho É, você ficava indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Vamos a um outro lugar Eu vou fazer a foto aqui Tem outro lugar Eu descobri que tem Uma piscina pra cá Quer ver? Vou mostrar pra cima Tem? Eu sabia É, só que lá também Tá tipo de graça Eu não sei se Eu não tô entendendo Ué Quê? É dia das Piscinas de graça? É, ué Por que tinha sido aqui não? Eu também não Fiquei sabendo porque Apareceu na notícia Ah, tá Aqui eu não vejo muito noticiado Porque eu fico trabalhando Ah, eu vejo Eu só não lembro pra... Ah, lá, achei Corre Achei É pra cá Talvez seja legal Tomara Tu sabe nadar? Hum... Um pouco Ah, tá Porque se tu fosse não E a Rida Cacara ia falar Que ia morrer afogado Mas eu não vou morrer afogado Tenho segurança Tá Se não tiver Se não tiver Tem uma piscina Que tem um monte de gente Só não tem um monte de gente Essa vez Porque todo mundo tá no parque Mas daqui a pouco Vai lotar aquela piscina ali Ah, tá Previu o futuro agora? Um golpe Não, mas sempre lota À tarde, né? Ué, não sei É porque o parque Tá lotado Já que é o último dia Então Depois que o parque fechar Ele vai fechar hoje mais da tarde A piscina lota Eu só queria saber Como é que entra Mas a piscina não fecha a tarde? É, mas a piscina fica aberta O dia inteiro Você nunca fez aula de natação aqui não, menina? Não Eu aprendi a natar no riozinho Sozinho Sozinho no rio Coitado Não, eu venho pra cá E chegamos Vem E é aqui Tem piscina aqui Tem piscina ali E tem Um Tem uma piscina aí Eu achei a piscina perfeita pra ti, Kaneki Mas sei lá, pras crianças É bem rasa Fica aí Eu vou pular aqui Só que eu não trouxe roupa Como é que eu vou aqui? De roupa Já se molhou todo É verdade, né? Eu vou pular daqui de cima Eu vou pular daqui de cima Vai, então Pensando bem Acho que eu vou deixar um pouco Não, eu vou pular lá de cima Porque eu sou louco Mas é muito alto Não é não Olha isso Eu tô com medo Quer ver? Olha ali pra você ver como é alto É, eu vou pular Toca 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 Toca, você vai saber nadar Toca, não vou Toca 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 Sobe 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 Que me jogou lá de cima Ué Tu é louco Desculpa Achei que você sabia nadar Mas eu sei Mas não se uma pessoa me joga lá de cima Então Você tá de papo comigo, né Toca Você tá de papo comigo, né Toca Você não sabe nadar, né? Ai Toca, você não sabe nadar, Toca? Eu sei nadar Ela sabe nadar Olha aqui, eu tô brincando Eu tô brincando Tô brincando, tá? Você sabe nadar Então Nada até lá, então Tá vendo? Tá vendo? Parece aqueles peixes Que tá fora da água Nossa, caneta Precisa ir na minha casa Tchau Não Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Toca, eu tô brincando Toca, eu tô brincando Toca, eu tô brincando Volta aqui Vamos lá no parque, então Antes que fecha Última vez Vai, roda o gigante Uhul Quem quer? Não é pra ficar brava Ah, vou te jogar também Do Na piscina Ah Acontece Minha mão escorregou Ah, escorregou A minha vai escorregar Com o tapa que eu vou te dar também Não Ai Bora Agora Era pra onde eu pari? Era pra cá, né? Era pra cá Era pra cá Tem que vir aqui Ah, não lembro Eu tenho tempo Tá ficando frio Não tô com frio Eu tô com frio Já ficava frio Eu não teria me molhado Que? Se não tivesse me jogado na piscina Ah, mas Acontece Piscina é pra se molhar, não é? Não existe piscina seca Não de roupa Hum, vai ter que você trouxe traje pra mergulhar Ah, eu não pretendia ir na piscina, né? Não, eu também não Mas eu tive essa grande ideia Ah, não é todo dia que tem roupa Mas da próxima vez eu vou trazer roupa de banho também Então Mas vai saber qual Ele manda roupa É, guarda roupa Peguei o caminho radio Ah, aí tu não consegue entrar Oxê, é isso Que ali antes era pra comprar o bilhete Mas eu lembrei que hoje tá de graça Tá, a roda gigante fica pra onde? É, só olhar aí Vai vir uma roda gigante Olha aqui, ó Já vi ela Lá Meu Deus, é uma roda gigante, mãe O nome já fala Ela é gigante Mas é que tem um monte de coisa gigante aqui Tipo essa montanha russa Ah, isso é verdade Ah, mas Ah, dá pra ver Ela é branca Meio destacada Ah, mas é aquele brinquedo do lado dela Ela é gigante É branco Ah, mas não é redondo Mas ainda é gigante e branco Mas não é redondo Mas é gigante e branco Vamos entrar Vou esperar Subir lá em cima Eu cansei, Toca Você cansou? Cansei Eu cansei Foi divertido, não foi divertido? Foi Ih, eu falei que ia ser divertido O meu pessoal tá tão bonito É, mas já tá indo É, dá pra ver muito, Toca Essa casa verde na frente Ah, dá pra ver um pouquinho É É que eu gosto de ser vacinho Laranja, rola É, já tá ficando noite Já sinto muito Mas acho que o Deus do céu Não tá gostando dessa ideia, não Eu acho que nós já tá na hora de voltar, já Sim Oh, Toca Hum, sabe como você Que? É Você é legal, sabe Você me salvou várias vezes Não Apesar que eu que salvei você a última vez Você me salvei Uma Comparada às vezes que eu te salvei Mas Você me bate Mas não achei que eu gosto de você ainda O que é? Não Não posso coxar de você? Não sei Hum, que posto Eu amo você, Toca Eu, eu Amo você Toca Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu